Decorreu hoje em Arcos de Valdevejo o 5º Congresso Internacional Casa Nobre, um património para o futuro. O objetivo central é centrar a nossa atriação naquilo que é o património e o valor do património como elemento importante num processo de desenvolvimento. E este é por isso que este Congresso, o 5º, tem este título, património para o futuro. Ou seja, de que forma é que todo o património construído, todo o património cultural, toda a nossa história, pode contribuir para que nós possamos alicerçar um caminho de desenvolvimento, um caminho de futuro, com aquilo que fomos com os ensinamentos do passado. Além da autarquia, várias universidades nacionais e estrangeiras se juntaram através de docentes investigadores. O facto de se conseguir já estar a realizar o 5º, que se realiza de 3 em 3 anos, mostra a importância que este projeto tem. Também a aposta que o município dos Arcos tem dado também a uma iniciativa que até à primeira vista pode parecer pouco elitista, de especialista, e que agora, por exemplo, está com cerca de 80 comunicações nos Arcos de Valdevejo. E é, de facto, admirável como uma iniciativa destas, feita com o apoio da Câmara integral, com uma pequena estrutura, com uma equipe, com os meus colegas, o Luís Dambas e o Carlos Garcineiro, que são da equipa das Casas Armoredades, a colaborar com o Dr. Nuno, conseguem uma realização destas. Tengo que confesar que antes desta invitação eu não conhecia este Congresso, mas quando he podido conhecê-lo me ha parecido uma iniciativa muito feliz, muito interessante, e me ha parecido especialmente interessante a combinação de aspectos históricos, de aspectos patrimoniales e de aspectos empresariales ou turísticos. Esta quinta edição dá desta forma seguimento a um projeto consolidado de estudo, de memória, arquivo, heráldica, turismo e desenvolvimento regional de Arcos de Valdevez.